E aí minha gente, tudo certinho? Tô passando aqui pra poder dar um aviso rapidinho pra você Viu paiinho, viu manha, que escreve na rede social Obrigado meu Deus Deus, ele não tem rede social não, viu nego? Viu nega? Não tem não Ele não tem 4G, ele não tem Wi-Fi, ele não tem Face nem Instagram Então não adianta você ficar colocando isso nesses lugares Porque Deus não vai ler, tá bom? Então faz o seguinte, aconteceu uma bênção na sua vida? Coloca o joelho no chão, faz a sua oração, sua reza Seu atabaque, qualquer coisa aí que você crer E agradece pra ele, porque aí ele ouve Mas lê, ele não vai ler, tá certo? Que eu já tô sem um pouco de paciência pra essas coisas que acontecem na rede social Tá bom? É que nem quando a pessoa tira uma foto, né? Que faz assim Aí bota Sem legenda Sem legenda Já é uma legenda Tá certo? Aí se você não tá afim De não quer colocar legenda Aí você não coloca nada Porque quando você escreve sem legenda Já é uma legenda Acho que você não sabia Que era isso, né? Então eu tô aqui pra dar uma ajudinha Tá certo? Pra gente melhorar as redes sociais Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau